Isso do DMT já? Não, o que é DMT? Aquela substância da ayahuasca? Ah, não, eu vi alguma coisa já sobre o assunto, mas não de forma aprofundada. Eu posso mencionar isso daqui a pouquinho, que é um assunto legal, porque entra nas experiências místicas, religiosas, induzidas tanto por substâncias, quanto por contexto. Até a possessão, a mediunidade... Ah, não, então fale isso aí, fale isso aí. Eu já vou falar sobre isso, mas eu queria só concluir sobre o inconsciente, que eu acho que é importante. Porque hoje, a maior parte dos pesquisadores em psicologia parece concordar com a existência de algo que a gente pode chamar de inconsciente. Mas isso é meio diferente da versão do inconsciente da psicanálise, o inconsciente psicodinâmico que trabalha conforme pulsões de vida e morte, desejos reprimidos, recalcados, que você não poderia lembrar, porque é uma situação constrangedora, tipo você tendo desejado a sua mãe sexualmente, ou se você é uma menina do seu pai. Um psicanálise mais freudiano. Exato. Esse tipo de inconsciente é muito controverso. Do ponto de vista científico, muitos, inclusive, classificam essa doutrina como uma pseudociência. Então, o inconsciente hoje, mais aceito, seria esse conjunto de processos psicológicos ou neuropsicológicos que não fazem emergir uma experiência consciente, que estaria, então, por trás ou por baixo disso, mas que não teria esse caráter de vou proteger o ego, você não está pronto para acessar isso, e que ficaria respingando na forma de chistes e atos falhos, do tipo, se você esqueceu que você tinha um compromisso com fulano, é porque, na verdade, você não queria ir naquele lugar, que você tem um problema com a pessoa, ou se você sonhou com coisa X, é porque você deseja aquilo, porque o sonho é uma realização alucinada de desejos. Esse tipo de interpretação, muito baseado em desejos recalcados ou que aparecem em certas situações inusitadas da sua vida, é muito questionável. Isso é muito questionável. O inconsciente que existe é um inconsciente aparentemente menos carregado desses mistérios da mente, que você tem que voltar no passado para ver de onde veio essa sua preferência ou esse seu jeito de ser, porque tem uma questão mal resolvida lá atrás. Isso parece não ser muito sustentável. O inconsciente mais tranquilo do ponto de vista científico, que tem mais evidências, ele é mais simples do tipo, a nossa percepção visual, tipo, eu perceber o seu relógio vermelho, ela se dá depois de uma longa rota de processamento neural, que começou com as células fotossensíveis da minha retina, que está aqui no fundo do meu olho, deflagrando potenciais de ação ou impulsos nervosos que viajaram até a região posterior do meu encéfalo, no córtex visual primário, aqui atrás, que depois foi caminhando para essas regiões mais superficiais aqui do parietal, para você ter uma noção de distância, a distância do seu relógio em relação a mim, e que também viajou por regiões mais ventrais aqui no meu córtex temporal, para dar um sentido do que é isso que eu estou vendo diante de mim, que é um relógio vermelho. Então veja que eu tenho áreas diferentes no cérebro atuando de forma sincronizada, paralela, para construir uma imagem integrada, que é um relógio vermelho diante de mim, que me dá uma noção de profundidade, movimento, quando você mexe assim com o braço, e um significado, isto é um relógio. A maior parte do caminho desse processamento oriundo dessa estimulação aqui, que foi o seu relógio, um objeto diante de mim, foi inconsciente. Eu não tive consciência de todo esse trajeto. Eu tenho consciência só desse desfecho final, que envolve essas regiões aqui dorsais e mais ventrais ou laterais para me dar uma noção do que é um relógio diante de mim onde está posicionado. Ah, Daniel, mas não pode ter nada afetivo mais emocional? Pode, até pode. Digamos que eu fico um pouco ansioso diante do Roberto e não sei porquê. Eu tenho um receio em me comunicar com ele, em olhar para ele. Nesse sentido, é inconsciente no sentido de que eu não sei de onde vem isso e aí está tudo bem. Quando a gente tem uma reação, uma lembrança e a gente não sabe de onde vem, por que eu estou tendo essa experiência, está tudo bem a gente mais de inconsciente, mas inconsciente no sentido de que eu não consigo explicar por que eu sinto isso. Eu não tenho conhecimento de por que eu sinto isso diante do Roberto. Mas não quer dizer necessariamente que haja uma lembrança recalcada, reprimida, guardada, que me faz ter esse tipo de sensação. Pode até ter acontecido algo do tipo lá atrás, vou dar um exemplo de uma coisa meio traumática que eu vivi, eu fui vítima de bullying na escola de um garoto cujo nome é Roberto. Caralho, velho. Roberto. Roberto faz muito bullying, ele faz comigo também. Ele faz muito bullying, eu sou boomer. o Roberto chegou a colocar uma agulha no sapato dele e me chutou. Caraca, mano. Esse foi o nível do bullying que eu sofri. O meu pai teve que mandar o office boy do escritório dele me buscar várias vezes na escola pra não apanhar depois da aula. Cara, esse Roberto era mal pra caralho, mano. Roberto, pô, tomara que você tenha encontrado Jesus. Você se sente mal assim de estar perto do Robertinho? Não, não sinto, não sinto. Não, não, isso aqui foi fictício. Não, mas rolou, você teve o Roberto que te fez bullying lá. Rolou, rolou. Eu até sendo sincero que eu até me senti mais desconfortável com você do que com o Roberto. No início, agora eu acho que eu tô mais com você do que com ele. Depois é com o meu. Porque eu acho que você concorda mais comigo do que ele. Mas assim, talvez a lembrança do Roberto não tenha sido por acaso também. Na verdade, nada é por acaso do ponto de vista psicológico. Com isso eu concordo com o Freud. nisso eu concordo com o Freud. Tudo tá conectado aqui nas nossas redes neurais, semânticas. A nossa memória, ela vai se ramificando e se conectando com outras coisas. E tá tudo bem. A origem das lembranças, ela é inconsciente nesse sentido. E pode ser que, vamos supor, né, que o Roberto ou qualquer outra pessoa lá atrás, se não fosse o Roberto, vai, vamos supor que eu tive um problema com o vizinho, o Juninho, e ele tinha um relógio vermelho. Pode ser que um pouco da minha ansiedade estivesse vindo do relógio vermelho, que é uma característica que estava presente em uma pessoa com quem eu me dei mal lá atrás. Sabe quando você acaba de conhecer a pessoa e você tem uma sensação ou boa ou ruim? Você não tem muita informação sobre ela? O santo bateu. O santo bate. Ou pode ser o contrário, o santo não bate. Não bateu. E aí, às vezes, a gente leva para um lado místico, né, uma energia e tal, a pessoa tem uma energia X ou Y. Pode ser essa questão do condicionamento. Uma característica da pessoa pode ser o tipo de cabelo, o tipo de barba, a altura. Eu conheço uma pessoa que já me falou isso. Nossa, às vezes, homens muito altos, assim, mais imponentes, me deixam meio ansiosa e tal. Pode ser porque lá atrás você teve uma experiência ruim com uma pessoa que tinha aquela característica. Eu não estou negando isso. Pode ser. Mas veja que a explicação não é tão misteriosa e você tem que voltar no seu passado para liberar aquela lembrança e você... Normalmente, você pode trabalhar isso em terapia sem precisar voltar nesse passado ou encontrar uma lembrança que está reprimida. Porque, muitas vezes, esse caminho é mais demorado é desnecessário e, muitas vezes, você pode tacar sanchifre em cabeça de cavalo. Às vezes, não teve um evento traumático lá atrás. Às vezes, as pessoas desenvolvem depressão ou ansiedade social ou, sei lá, qualquer outra coisa assim sem ter tido um grande problema com o pai, com a mãe, com o irmão. Às vezes, você nasceu, você foi azarento de ter variantes genéticas que te deixam mais sujeito a desenvolver uma depressão e aí você está numa situação de vida com muito estresse e você acaba se deprimindo. Você já está com insônia. Insônia é fator de risco para a depressão. Não tem nada, uma coisa traumática lá atrás. Então, podem existir alguns condicionamentos, algumas experiências de vida que explicam a origem de um desconforto, de uma coisa assim, talvez uma dificuldade sexual, como vocês exemplificaram aí, né, a pessoa com o marido. Talvez sim. Não estou dizendo que não. Mas, muitas vezes, não tem esse elemento misterioso que ficou para trás, que você tem que resgatar, que é o caso da psicanálise, que trabalha muito com esses pressupostos, e da constelação familiar, que leva mais que foi um avô que estuprou ou uma avó que perdeu uma criança e essa criança não está sendo incluída na família e você tem que lembrar disso e perdoar e se liberar dessa repetição familiar para você se curar. Não temos evidência disso, saca? E esse inconsciente cheio dessas lembranças que estão por trás de cada coisinha da sua vida, um ato falho, um esquecimento, uma dificuldade, X ou Y, é perigoso. Eu acho que a chance é mais de ser o caminho errado do que correto para a gente compreender e ajudar as pessoas a resolverem suas questões emocionais. Eu acho que um dos processos de cura da psicanálise está em a pessoa sentar ali e ela mesma está falando o que está rolando com ela, assim, sabe? É parte do processo dela se curar. Na hora que você fala, que você enxerga, você vai começar a falar, em algum momento você vai enxergar o problema, você vai conseguir entender aquilo ali e aquilo lá faz parte de você resolver o seu problema. Certo. Uma coisa bem conhecida na pesquisa da psicologia são os fatores comuns entre as psicoterapias. Todas as vertentes de psicoterapia, praticamente, ou pelo menos as mais famosinhas, têm um fator terapêutico. Ajuda. Por quê? Porque é justamente isso que você está exemplificando, Rodrigo. Praticamente todas fornecem um contexto no qual você reflete sobre as suas questões de vida. E assim você vai se conhecer melhor mesmo. Qualquer terapeuta minimamente qualificado vai te fazer questões. Quando começou isso na sua vida? Como é que isso se impacta hoje em você? O que você pensa a respeito de tal coisa? Essas perguntas elas promovem autoconhecimento. Às vezes podem também promover as falsas memórias ou conclusões equivocadas. A gente tem que tomar cuidado. Mas muitas vezes a gente se conhece melhor, a gente se sente acolhido, aceito. E isso é terapêutico. Sabe aquela vergonha que você guarda daquilo que você disse ou aquilo que você fez na sua vida? Quem nunca? Todos temos um passado com algumas escorregadas. Quando você revela aquilo para um psicólogo ou um terapeuta que não é psicólogo e eu não recomendo, eu prefiro assim, dando mais um conselho, procure um psicoterapeuta que tenha formação em psicologia. Porque tem psicoterapeuta que não tem formação em psicologia. Eu confio muito mais naqueles que tiveram uma formação. Bom, você ser aceito, você falar sobre aquilo não ser julgado, não ser punido, pode ser libertador. porque pode ser parte do processo de você aceitar que você não é perfeito, que você erra, que você hoje é uma outra pessoa ou não faria o mesmo. Então, você se perdoar e você seguir adiante é uma coisa muito libertadora. E pode ser que isso seja encontrado em todas as psicoterapias, independentemente se é psicanálise, humanista, TCC, comportamental. Eu acho que é um tipo de processo comum, mas isso é pouco. Essa é a nossa briga. Isso é pouco, tem que mais do que isso. Sim, sim. Mas eu acho que isso rolava até no confessionário da igreja. Sim. O fato da pessoa ir se confessar na igreja pro padre ali é uma autoterapia que ela tava fazendo. Exatamente. O rolê do padre, ó, reza isso, reza aquilo, era só pra fixar o cara lá. Mas, ah, nossa, confessar é bom pra mim porque eu ganhei o perdão do padre. Não, você viu o seu problema, você resolveu a sua bronca ali. Acho que, assim, não é tão simples, mas é muito disso. Quando você vai no confessionário, você já, você não precisa se encontrar e entender o que você fez. Você tem até um atalho. Você chega lá, você dá o problema e fala assim, você não tem isso mais. Você já chega com o problema, com a culpa. Ó, fiz isso, 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 que aí nunca derrapou e o padre só vira e fala assim, cinco pais nossos, você não tem isso mais, tá perdoado. Diferente, às vezes, de uma terapia mesmo, onde você vai se entender com o seu problema. Não é? quando você faz um tratamento lá, uma terapia, você vai se entender com o seu problema e se aceitar dessa forma. Lá no padre, você não precisa se aceitar. Você não precisa entender seu problema, já tá pronto. Eu não sei se já fizeram pesquisa pra ver se o confessionário é mais eficaz do que a psicoterapia pra algumas questões pontuais, do tipo, uma pequena desavença com isso, mas eu acho que não, ainda assim, eu acho que não. Pra algumas questões, talvez mais, cara, não sei, nem assim, sabe por quê? Eu entendo que pode haver um cúmpli de interesses, porque eu sou psicólogo, mas é assim, pra casos profundos, com certeza, é o que a gente falou. Não, 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 uma depressão, um coque, tem que ser o psicólogo, não adianta você ir lá, não adianta. É, exatamente. Mas no pequeno, talvez, você fala, né? Talvez algumas questões pontuais, porque você vai chegar lá mais focado, igual o Rodrigo comentou, né? Ó, eu fiz tal coisa, Já tá ali direto, né? Não é uma coisa que você vai desenvolver, que você vai bater aquele papo e tal. Mas eu acho que, pra uma mudança mais efetiva, a psicoterapia ainda assim, supera, porque é aquela coisa, você recebeu aquele perdão, mas o que garante você não vai pecar de novo? Não, você vai de novo, porque é barato. Aquilo de novo, né? Eu posso ir lhe pedir perdão daqui a pouco, novamente, ao passo que na psicoterapia, eu acho que existe uma chamada pra responsabilização meio diferente. O psicólogo, ele não vai te falar assim, ó, pelo menos um bom psicólogo, você não pode fazer isso, você tem que parar de fazer. Não é uma coisa assim, ou isso é errado, ele não vai te julgar, mas ele vai te chamar na xincha assim, ó, olha, quando você faz isso, acontece aquilo. Existem essas consequências da sua ação. Se você faz diferentemente, as consequências podem ser essas e essas e essas. Você tá disposto a mudar? O que você quer pra sua vida? Quais são os seus objetivos? Não, eu quero me tornar uma pessoa mais assim, mais paciente, com mais autocontrole, eu quero parar de ferrar com minha saúde igual eu tô ferrando. Então você trabalha em cima do objetivo da pessoa, você constrói com a pessoa as estratégias pra ela mudar na vida. O padre não vai te dar várias dicas assim, ó, olha cara, pra você evitar o uso de drogas, faça isso e aquilo, ou pra você parar. Não, é rezar a ave maria, ou você tá perdoado, isso acontece, faça umas orações, peça a Deus pra iluminar o seu caminho, no máximo, eu imagino, né? Porque eu me lembro vagamente dos meus 14 anos quando eu confessei, foi algo mais ou menos assim. Então entende que existe um comprometimento, até financeiro, né? A gente conversou sobre isso ontem, a gente tava num restaurante com alguns amigos psicólogos, falando um pouquinho sobre essa questão. O paciente, ele faz um investimento, ele coloca uma grana ali e vai honrar, ele não quer rasgar dinheiro. Então isso pode ser também um fator motivacional pra você ter uma mudança na sua vida. Então eu acho que existe uma diferença grande, apesar de haver algumas semelhanças desse ambiente acolhedor, onde você não vai ser julgado, oportuniza essa autorreflexão, mas na psicoterapia eu acho que isso é trabalhar de uma maneira muito mais rica, mais elaborada e direcionada pra uma mudança mais efetiva. É assim que eu vejo. E outra coisa, só pra complementar o raciocínio de antes, não é que toda psicoterapia, então, seja igualmente boa. Por quê? Por mais que várias vertentes forneçam esse ambiente de reflexão, um ambiente acolhedor, existem estratégias ou técnicas que funcionam mais pra quem tem TDAH, pra quem tem depressão, pra quem tem personalidade borderline. Algumas psicoterapias não têm essas estratégias tão eficazes assim. Às vezes vão ficar, como eu dei aquele exemplo, pensando lá no seu passado, tentando resgatar alguma coisa, sendo que a gente tem tantas coisas legais pra pessoa exercitar as habilidades sociais dela hoje em dia, exercitar o autocontrole. Claro que o autoconhecimento é importante, a gente vê um pouquinho pro passado, poxa, de onde isso vem? Como isso começou? Pode ser legal. Porque às vezes funcionou lá atrás e hoje em dia não funciona mais. Pensando, por exemplo, uma questão que eu tenho estudado recentemente sobre a carreira acadêmica. no mestrado, no doutorado, meio que você acostuma a estudar no final de semana, mano. Muitas vezes você trabalha e tem ainda que estudar à noite e, cara, às vezes é desafiador. Intenso. Intenso. Fez sentido enquanto você estava no mestrado, no doutorado, dar esse gás extra. A gente recomenda que a pessoa consiga conciliar com uma boa noite de sono, uma alimentação legal, passeio com seus amigos. Mas a sua vida, a sua rotina fica mais punk durante esse processo. Às vezes você sai do mestrado de doutorado e a Nath brinca, né? Você me enganou, você me iludiu, você falou que você ia ficar estudando tanto assim só até acabar o seu doutorado. Tudo seria diferente. Você teria mais tempo para a gente curtir o sábado e o domingo. Não. Eu continuo estudando para caramba, trabalhando sábado, às vezes domingo um tiquim, dependendo. Domingo de manhã, a Nath no podcast aqui acompanhando. Caramba, um exemplo. Eu ia falar isso. Só que você entregou o que ia estar ali no final. Eu ia falar assim, mano, vocês viram tanto sinal que ele recebeu do divino, que é direto ele que errava uma coisa. Eu ia falar assim, o nome do livro é esse. Eu ia falar que era Deus dando sinais para ele. Mas eu ia dizer que às vezes funcionou numa fase da sua vida aquele comportamento de ser meio workaholic, trabalhar demais, estudar demais. Talvez fez sentido quando você queria tirar lá o seu título de mestre, de doutor. Mas e agora? Será que precisa ser assim ainda? Será que não está ferrando com a sua saúde, com o seu relacionamento? Então pode ser legal você olhar para o passado para ver de onde veio, onde começou esse seu jeito meio workaholic. Só para dar um exemplo aqui próximo que você abriga um pouco a mim também, fazendo aqui uma auto-exposição. Então pode ser legal voltar ao passado, mas às vezes é algo pontual que você faz em uma ou outra sessão e agora vamos focar no presente. Como é que está a sua vida agora? Como está a sua forma de pensar sobre seus hábitos, sobre sua rotina? Quais são seus valores, seus objetivos? O que não está dando match na sua vida? Você está vivendo uma vida que você gostaria de viver? Você está com uma pessoa que é bacana, num trabalho que é legal? Você está tendo hábitos que são saudáveis? Vamos mexer nisso aí. Vamos entender que vida você quer ter e mexer esses pauzinhos para você ter essa vida mais bacana, mais alinhada com seus valores, com quem você quer se tornar. Então, existem modalidades de psicoterapia que são mais focadas no presente, em resoluções desses problemas, no desenvolvimento de habilidades, que vão ser muito mais eficazes para esses objetivos. Ou então, para cuidar de quem está com depressão também, como as terapias cognitivas e comportamentais que são show de bola para ajudar pessoas depressivas ou que estão passando por um episódio depressivo. E aí, tem psicoterapias que não fornecem tanta eficácia assim. Ou, às vezes, fornecem num prazo muito mais longo. E, às vezes, você quer cuidar daquele seu problema ali em poucas semanas, em poucos meses. Então, quando eu falo que existem fatores comuns entre as psicoterapias que auxiliam, que a pessoa sai dali bem, não é que ela vai piorar. Ela tem se sentido melhor e melhorado algumas coisas na sua vida fazendo terapia. Mas existem algumas que são melhores para certos diagnósticos. Aí, o ponto é a população saber qual é boa para aquele meu problema, para aquela minha demanda. E aí, cabe a nós também, psicólogos e os órgãos, as instituições de psicologia, levarmos isso para a sociedade, para explicar, para levar esse conhecimento. Até porque nem todo psicólogo gosta dessa ideia. Porque existe um conflito de interesses ali. Não está preparado também. A psicanálise, para dar um exemplo do que a gente estava falando antes, não existem evidências de eficácia para muitos transtornos mentais. A TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, supera a psicanálise nesse aspecto. Tem muito mais pesquisas mostrando segurança e eficácia para vários transtornos mentais. Não estou dizendo que a psicanálise não possa ajudar em alguns casos. mas ela fica para trás em vários aspectos. Então, incomoda esse tipo de discurso nosso de uma prática baseada em evidências. Porque a maioria das psicoterapias está meio capenga em termos de evidências. E fornece só esse arroz com feijão mais básico que a gente conversou antes.